E depois dos tours de vinhos, a gente vai fazer um passeio aqui na Olivícola número 1 do mundo. Estamos na Olivícola Laúr, que fica aqui na região de Maipú, uma região super conhecida por ter não só os vinhos, mas também as Olivícolas. E a gente fez uma degustação agora de alguns azeites. E depois dessa degustação, a gente vai fazer um tour aqui pela Olivícola. Vem cá acompanhar. Nós chegamos aqui finalmente na Laúr, um lugar onde a gente vai levar muitos, o quê? Olha isso. Eu quero esse, número 1. Eu vou ganhar do Cia Trip. Vão todos os clientes do Cia Trip vir aqui para provar o azeite número 1 do mundo. E aqui a gente prova. E aqui a gente cura a ressaca. Mentira. E aí? Muito bom. Ó, gente, esses aqui são os azeites. Ó, 20 mil, 22 mil. Lembra que isso aqui tá mais ou menos em dólar, 6 dólares, 11 dólares, 11, 38 dólares. Olha o tamanho disso aqui. 97 dólares. Caralho, tem muita coisa aqui. Olha isso aqui, o tamanho que é. Vale muito a pena você comprar aqui. O que você achou? Eu gostei. Esse daqui, ó, ele é o mais suave. E tem um outro que ele tem um sabor bem mais apurado, né? Ele é exercente mais as notas do azeite. E esse aqui é o número 1 do mundo? Sim. Número 1 do mundo por 11 dólares. Muito barato. A gente pode levar até quantas garrafas? Não sei. Você sabe quantas garrafas e até quantas a gente pode levar? Olha, a gente pode levar, não sei quantas, mas eu acho que eu vou levar esse de 5. 5 a 100, tá bom. Olha isso, sujite, 5 litros. Eita, Josi. 500 reais. Pura quanto? Vamos, vocês... 97 dólares, 500 reais. Vamos, é, converter. 500 reais. Tá bom, né? Olha o tanto, isso aqui dá pra vida. Mas, ó, uma garrafinha eu vou levar, com certeza. Esse é um tour que a gente mais esperava aqui, porque é um tour diferente das bodegas. Esse é um tour que você faz de olivículas, que é onde a gente tem o azeite de oliva, também tem o aceto balsâmico. Então, aqui a gente passa por um tour guiado, a gente faz um processo de degustação. E também tem a possibilidade de, claro, levar o azeite número 1 para o Brasil. E, gente, é um detalhe informar agora pra vocês que tem limite disso na bagagem. Então, você tem que checar na sua companhia aérea quantos litros você pode levar na sua bagagem. O importante é que isso é possível levar, então, pelo menos uma garrafinha você vai garantir. E aí, o que vocês acharam do tour de oliva? Olha aqui, o que a gente vai levar pra casa. Gente, olha isso. É muito bom, eu amo azeite. E aqui, como que é a qualidade? Tudo muito bom, muito bom mesmo. Olha isso, ó, já já vou reservar os meus. E aqui, ó, eles oferecem vários tipos de azeite. E também tem um especial aqui que eles falaram que pode consumir até uma colher por dia, que é medicinal. Gente, eu tô aqui bem doça. E olha só, tô com esse casal lindo que já viajaram com a gente aqui pro Cia Tripo. Onde vocês foram? A gente foi pro Chua e aí pra eu com a Fátima. E como que foi viajar pro Cia Tripo? Sem mentir, hein? Nem tô aqui. Muito bom, muito bom. A gente te recomenda. E aí, ó, olha só. Super legal, muito paciente o mundo de Chua. E o que que vocês fizeram lá? Com o Mineira Terrestre, Perito Moreno e Alcalafate. Que é o que mais vale a pena. Os principais passeios. Aquele, aquela caminhada também. O Mini Trek. Mini Trek em Galagos de Esmeraldas. Ah, esse também é muito bom. Bem, gente, tá vendo? Não sou eu falando. Agora, ó, eles estão aqui em Mendonça. O que 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 vocês tá achando de Mendonça? Ótimo também, sensacional. Muito badalado, qualquer coisa que faz muito rico. Ó, a gente vai comer, tá começando a vender o pacote de Mendonça. Então, a gente já tá aqui conhecendo. O que vocês acharam aqui da Olivícola Laur? Trek Vim, parado obrigatório. É, conhecer um pouquinho do acento também. É diferente, né? Então, é isso. Obrigada, casal. Valeu. Tchau. E assim nos despedimos aqui da Olivícola Laur. Então, como vocês podem ver, todo mundo sai daqui com uma caixinha. Porque o preço é muito bom. Então, o preço varia aí de 7 mil pesos até 100 mil pesos. Então, tem várias opções aí pra vocês levarem. E, claro, tem que levar pelo menos um, né, gente? É o numerão do mundo. É muito saboroso e vale muito a pena aqui a visitação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esqueça de deixar aquele like se você gostou, claro. Se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Arroba Seatrip. Que a gente passa todo o conteúdo dos bastidores que a gente faz aqui das gravações. Até mais. E agora, vamos para um novo lugar aqui em Mendonça.